E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Coelho, e estamos aqui para mais um vídeo de Coelho Responde, e eu já queria começar agradecendo a vocês, por baterem a meta de 900 inscritos, e não é baterem na meta, pelo amor de Deus, não batam uma na meta, kkk, enfim, quando chegarmos a meta de 1000 inscritos vai ter outro vídeo de Coelho Responde, e também vai ter uma coisa especial, e vai passando no canal dos meus parceiros aí na descrição, e também vai passando a sua mão na minha cabeça. Me empolguei demais, antes de começar já queria dizer que tudo que eu falar é zoando, então não se ofenda, e já deixa sua pergunta nesse vídeo para eu responder no próximo vídeo de Coelho Responde, Se quiser pode botar a Rashi Tabo, Sr. Coelho Responde, mas só se você quiser, bora para a primeira pergunta, pergunta de Emanuel, bota um Lash e um Greninja no próximo Coelho Responde. Sim meu mano, aqui está, só um aviso antes de ir para a próxima pergunta, às vezes pode aparecer umas perguntas de pessoas repetidas, então não liguem, próxima pergunta, Perguntas de Kawan Binello, você vai fazer série de Minecraft? Sim, ainda vou fazer uma série de Minecraft no canal, você já olhou o Dragon Ball Super Broly? Eu acho que ainda não, próxima pergunta, pergunta de Duquei, esse cara que editou um Emogaizão né? Concordo plenamente com você, eu tenho visto ele ultimamente mancando, kkk, muito estranho isso aí, próxima pergunta, pergunta de reanimações, o que você acha dessa carinha? Cara, eu acho que a cara que esse cara faz não tem nada a ver com a cara dele, agora eu buguei, próxima pergunta, pergunta de Killer Apenas, é verdade que você gosta de uma cenoura grande? Nos tempos livres, kkkkk, chega, próxima pergunta, pergunta de Esbreno, se você demora 5 segundos para chupar uma laranja, quantos minutos você demora para chupar um saco? Eu demoro a mesma quantidade de vezes que tu já caiu no gemidão do WhatsApp, próxima pergunta, pergunta de Enimega, você gosta de letras? Não, prefiro números, como 24, próxima pergunta, pergunta de Sam Bruno, você viu meu comentário da sua live de domingo do Pokémon Verde Musgo? Acho que sim, eu sou meio ruim de me lembrar das coisas, falando nisso, acabei de me lembrar que eu deixei minha nega me esperando lá no motel, acho que vocês sabem o que ela tá esperando, seu safado, eu só ia vender empada pra ela, vocês tem muita mente poluída, kkkkk. Próxima pergunta, pergunta de Ayatsuki Rio, você já bateu em alguém, porque ele ou ela atrapalhar você jogar no jogo? Sim, mas na verdade comigo foi ao contrário, me bateram porque eu atrapalhei uma pessoa vivendo a vida dele e jogando aquele joguinho top. Próxima pergunta, pergunta de Duquei, alguém em 2020? O mais engraçado é a resposta do cara aqui, kkkkk, essa foi minha resposta também, próxima pergunta, pergunta de João Victor, arroz ou banana? Por que escolher entre os dois, se você pode pegar na banana e enfiar no arroz? Próxima pergunta, pergunta de Xenox, coelho, você pretende criar alguma série para seus inscritos participarem com você? Sim, não se preocupem que eu ainda tenho muitos planos para vocês, kkkkk, próxima pergunta, pergunta de Pokebago, eu tenho vários, fiquei com preguiça de ler o resto, quer dizer, escrever, mas minha resposta pra você é, mimama, outra pergunta de Pokebago, mano, você tem tanto fogo no rabo que dá pra fazer um churrasco, sabia? Sabia, mas mano, você usa tanta abreviação nas suas palavras que se você fosse gravar meus vídeos de coelho responde, iriam sair assim, vcqflwfzrblz, próxima pergunta, pergunta de ZDU, responda isso aqui abaixo, apenas com um sim e um não, então kkk, tô preparado, você é gay? Sim, está metindo? Não, pera. Isso tá errado, quero fazer de novo, você é gay? Logicamente, não, está metindo? Sim? Eu desisto, kkkkk, vamos para a próxima pergunta, que por acaso, é do Pokebago de novo, kkk, você gosta de pegar num cenourão e numa beterraba bem grossa e cheia de veia de um olho só, opa, me empolguei de novo, por acaso você é agricultor? Não, mas se bem que eu poderia ser, pq eu também gosto de pegar em outras coisas, se é que me entende, eu só falo merda, kkkkk, próxima pergunta, pergunta de Megsplay, você vende pão? Sinceramente, eu não sei o que vocês pensam ou o que eu sou, próxima pergunta, pergunta de Pokebago de novo, juro que eu pensei que já tinha acabado as perguntas dele, mas nunca acaba kkk, topa fumar um nescau comigo? Só se for agora, próxima a pergunta, pergunta de Loki, como é ser tão gostoso? Aí meu amigo, pode deixar com o pai, que ele explica, é só você ter batido a cabeça ainda antes de nascer, com um pouco de merda e umas vitaminas de coxinha com bala, aí sim você vai ser um homem ideal para uma mulher refeitar. Próxima pergunta, pergunta de Duquei, bom namorar? Eu acho que eu estou passando perfume errado, porque eu só atraí o homem, se vocês forem ver meus vídeos de coelho responde, não tem uma mulher me pedindo em namoro, só homem, kkkkk. Próxima pergunta, pergunta de Ipersnark, qual é sua comida favorita? Antes de responder essa eu quero falar uma coisa, finalmente uma pergunta normal sobre mim, meu Deus, minha comida favorita é macarrão. Pró próxima, pergunta de Saiko, você já viu quais BN10? Todos, é sério, eu já vi todos os desenhos de BN10, menos o último que na minha opinião tá uma bosta. Próxima pergunta, pergunta de Duquei, de novo, você me ama? Só na amizade, tá ligado meu irmão? Próxima pergunta, per per pergunta de puta que pariu, PokiBag de novo, esses caras não cansam, eu sou o corno? Sim Poki, sinto lhe informar que tu é corno graduado. Próxima pergunta, pergunta de Patolino, você já catou para uma mina? Não, nunca, mas já dei uma cantada nela e levei um fora. Próxima pergunta, pergunta do canal do Girafa, você é fortão? Ainda não, mas estou caminhando para esse futuro, kkk. Próxima pergunta, pergunta do Kun, que sinceramente eu não entendi nada, desculpa e... Próxima pergunta, pergunta de Esbreno, se uma água cai no copo a 00,1 segundos, quantas horas demora para encher o balde? Mano, eu acho que estou sendo usado como uma calculadora, eu não sei. Próxima pergunta, pergunta de Duquei, qual é o aplicativo que você usa para editar seus vídeos? Não vou te dizer, próxima pergunta, pergunta de PokiBago, vou entupir seus vídeos com perguntas, ok? Mano, vou dar uma dica para vocês, não façam muita pergunta em um vídeo só, senão, não vai ter ideia nos próximos, façam umas 3 no máximo, ainda mais porque tem muita gente me fazendo perguntas. Próximo, pergunta de ZDU, se Deus criou tudo, quem criou Deus? Pergunta para ele minha filha. Próxima pergunta de João Gamer, você sabe jogar jogos Bose? Não mano, nem sei o que é isso. Próxima pergunta, pergunta de Kaan, coelho, qual é seu nome verdadeiro? É Kaan, kkk, é sério, meu nome é Kaan, C-A-U-A e tio. Bom galera, esse foi o vídeo, se eu não respondi seu comentário, deixa ele aqui de novo nesse vídeo, para eu responder no próximo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que pode ter sido editado pelo Duquei, e até o próximo vídeo.